Olá a todos, sou Carlos Henrique Gomes dos Santos, estudante de Engenharia de Computação no campus Biregui. Minha pesquisa é sobre o estudo de comportamento de painéis fotovoltaicos na medição do brilho solar, sobre orientação do professor Adriano de Souza Marques e co-orientação do professor Marcos Ruibal Bica. Uma breve introdução sobre o assunto é que a radiação solar é importante para diversos processos químicos e biológicos, além de ser uma fonte de energia limpa e barata. A ideia do nosso projeto é possuir um histórico de medidas de brilho solar para serem utilizados em estudos e estimativas, só que isso depende da disponibilidade de sensores e instrumentos que possuem um preço elevado. Então o estudo dessas variáveis fica limitado a instituições e centros de pesquisas que possuem um grande poder aquisitivo. Aqui a gente tem, à esquerda a gente tem os equipamentos vendidos, o heliógrafo e o CSD3. A ideia do nosso projeto é, por meio de uma cédula fotovoltaica de baixa potência, a gente consiga mensurar a duração do brilho solar, que a gente também conhece como insolação. A ideia do projeto é que, sobre uma incidência solar sobre esse painel fotovoltaico, a gente gere uma corrente sobre uma carga R e consiga mensurar a tensão gerada nessa carga aqui. E a tensão gerada nessa carga, a gente vai armazenar no datalogger para analisar o comportamento dela. Aqui a gente tem dois esquemáticos, porque iremos usar dois painéis fotovoltaicos na pesquisa. Aqui acima a gente tem um painel fotovoltaico, uma carga e um voltímetro que mede a tensão sobre essa carga. Embaixo é o mesmo esquemático, só que a gente tem a presença de um cooler para fazer o resfriamento. Na primeira, a incidência solar vai gerar para a gente uma corrente variável e induzir uma tensão aqui. No de baixo, a gente vai ter uma corrente praticamente constante devido ao processo de resfriação e induziremos também aqui uma tensão de acordo com a incidência solar. Aqui a confecção do equipamento, aqui a gente tem sensores de temperatura e fios que serão legados na carga R. Aqui a direita a gente consegue ver uma placa com uma área que tenha resfriação e a outra que não possui o cooler. Aqui ela já é fixada. Aqui a parte já quase inteira confeccionada do projeto. Aqui a gente tem um datalogger que vai ser analisado as informações, indexado as cargas. E isso aqui será fechado para que não sofra desgaste com o ambiente externo. Aqui é já instalado o equipamento. Na direita a gente tem ele instalado aqui no nosso campus. Aqui a posição já espacial do objeto. Ele está em uma área aberta aqui para que não sofra interferências. Aqui são partes dos dados obtidos pelo equipamento, aqui na direita. E aqui são os gráficos dos dados obtidos durante um dia. Aqui acima a gente tem as temperaturas da placa, essas que estão mais acima, essas duas curvas amarelas e cinzas que estão acima. Na placa aqui não possui resfriamento. E essa azul escura aqui e laranja são na placa que não possui o resfriamento. Já essa linha verde e azul aqui, que ela aumenta, chega um pico aqui e depois diminui, seria a tensão gerada na carga. A verde seria na placa que não possui resfriação e a azul na placa que possui resfriação. Aqui seria o horário, né? A gente tem das 8 horas, a incidência do sol vai aumentando até chegar ao meio dia e depois isso vai diminuindo. E a tensão na carga acompanha esse comportamento da incidência solar. Então a ideia é que a gente pegue essas medidas do equipamento, passe por um processo de rede neural, aqui uma rede neural devidamente treinada, e com ela a gente consiga estimar variáveis que não foram mensuradas. Então a gente tem esse objeto, esse equipamento gerado com a pesquisa, a gente pegaria essa RNA, embarcaria num sistema embarcado, e por meio dela a gente conseguiria estimar as variáveis que não foram mensuradas pelo equipamento. Então basicamente a gente teria o equipamento que seria capaz de estimar variáveis que ainda não foram mensuradas através da rede neural que foi embarcada no sistema que será anexado ao projeto. Então como um produto final do trabalho, a gente tem um instrumento para a medição de brilho solar com custo acessível e precisão aceitável, de forma a viabilizar outros estudos para estimativas de outras variáveis da radiação solar, importantes para aplicações nas áreas de energia, agricultura, entre outras. Aqui é a equipe, o professor Adriano à frente, o Marcos Bica e eu. Aqui são os e-mails para contato, agradeço a atenção de todos e até mais. Obrigado.